Olá, eu sou Miguel Andrade. Olá, eu sou Marco Nunes. Seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Bom, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai ver duas coisas. Uma das coisas que são bem curiosas, porém comuns, não é? Assim que o país se abriu para as importações, junto com coisas sérias e legais, também veio muita porcariada, como calcinha cheirosa, batom 24 horas e chicletes. Um dos produtos que tinha muito naquela época era essa latinha aqui, ó. E o Marco achou ela. Olha onde você achou. Cheirou no mercado. Estou aqui perto de casa. Você falou dessa época, né? Da nossa infância. Eu nunca tive dinheiro para comprar ela. Ah, é? E era uma palavra estrangeira, né? Agora eles traduziram para... Ai, ai! E... Porque imita uma embalagem de band-aid, né? É... Quer dizer, imita uma embalagem de band-aid, mas a gente chamou a atenção porque a gente usava essa embalagem para guardar cigarro, né? Porque ela é exatamente do tamanho... É, eu lembro do cigarro que eu guardava nela. Eu tinha uma. Apesar que a própria... ... da nossa infância está... Eu nunca tive dinheiro para comprar ela. Um bolotinho? Ah, é? Vamos ver dentro? Ai, que legal! Eles imitam exatamente um... Posso pegar um? Pode. Uns band-aid, né? Verdade! Calça! Ele disse que é... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ae, deixa eu escolher outros, se não me escolher o jogo. Fala. Ae, vai dizer que comer um de cada. É, acho que não. Eu não gosto muito de chiclete, não tenho muita paciência pra ficar... Também não, porque eu sou meu maxilar. Eu não sei se é coisa da idade... Faça verde... E o meu é uva. E é chinês mesmo, importado, mas que a gente acha em qualquer lugar. Eu dei uma olhadinha no Google, mesmo com o dólar alto, o preço tá normal. Quanto você achou? Eu não sei, não lembro. Doze reais. É, só isso. Ó, e vem um... E é uma fita, ó. Lembra muito daquela... Uma outra que tinha aquela enroladinha, que você ia puxando. Uhum. Não é muito doce? Mano, eu engulo isso fácil. É? Engulo isso fácil. Não pode, porque eu engulo... Gruda nas tripas. Será que gruda mesmo? Não sei, você acha que gruda nas tripas? Mas não tem gosto. Eu não gosto... É, não tem muito gosto não. Uma coisa bem sem graça. Você já fez aquele, sabe, aquele azedinho que você come e ele dá aquele... Tá, um derrame. Ele é um grudo aqui, sabe? Deu isso? Não, pensei que ia dar isso. Agora tá dando um... Tá dando nada. Um saborzinho aí já tá, de uva. Melhor. Moçã verde, ó. Enfim. Mas é muito legal a latinha que a gente vai aproveitar. E é... Eu tive essa latinha há pouco tempo. Até há pouco tempo, né? Porque a gente fumava, né? Uhum. Então eu tive essa latinha. Eu até usava ela como cinzeiro também. Você vai comer outra, né, Marco? Você vai? Não. Não vai comer outra. Por que não? Por que não? Você vai desperdiçar. Nossa, mas você vai guardar por aqui? Não, vai. Come outra. Não, temos todo o tempo do mundo. Vamos lá. Hummm. E cada outro? Nossa. E cada outro? Tá junto. Nossa, você misturou, Marco? Nossa, não sabe o que tá perdendo. O de morango é fenomenal. Tá. Então é isso. Então, muito curioso. Como daquela época. E é muito parecido ainda. Rosa. Apenas eles traduziram. Não sei se é a mesma marca traduzida. Ou é um concorrente. A gente nunca sabe. Algo meio do Made in China, né? Que que... Mas a latinha super bonitinha. Porque ela é super alto relé. É. É uma graça mesmo. E é bem anos 90. Esse contraste de cores. Uma coisa muito curiosa de existir até hoje. Ok? Bom, agora o outro assunto do dia. É um mistério, né? É... É um mistério que está na moda agora. É algo super tradicional. Que é os... Algodão doce de pote. Gente, eu juro que eu fiquei assustado. Se você tem filhos ou irmãos ou frequenta festas infantis, eu não sei. Você deve ter visto muito isso já, né? Porque é comum nos últimos anos, nos últimos tempos. E a gente encontrou isso no supermercado, né? Agora é o seguinte. É uma boa ideia colocar algodão doce em pote, né? E por que antes eles não colocavam? Colocavam naquele espetinho, naquele plástico, né? É. Não sei. Isso não é algodão doce? É uma embalagem super bonita e dura, né? No plástico. É, o que valeu foi o copo que a gente vai reperaventar para fazer o copo. Nossa, mas você errou. Até parece que é resíduo. Tudo que a gente mostra aqui no canal, ele quer aproveitar e ele não faz nada. Ele não planta nada, ele não faz nada. Não, eu não digo plantar, mas a gente vai usar para fazer gelatina, sei lá. Não, eu achei muito difícil porque parece um vaso de plantas mesmo. Ah. Enfim. Mas é muito curioso isso, assim, né? Tipo, algodão doce em pote. Eu, particularmente, gosto muito de algodão doce pelas festas que eu vou comprar. Tiozinho para fazer açúcar. Quando a gente vai abrir isso, tem que sair o Coisa. E nunca tem que sair. É, parece também o Coisa. É. Verdade. Bem lembrado. Parece o Coisa da Coisa. Porém, né? Assim, eu gosto de algodão doce, mas eu tenho um pouco de medo. Quando eu era criança, eu comi uma vez um algodão doce num parque. E eu fui parar no hospital, que me fez muito mal. Minha mãe não vai ver. O algodão doce, sim. É. Tava no sol. Um cachorro quente. Não, foi um algodão doce mesmo. Então, eu sempre tenho muito medo. Aliás, eu tenho medo até hoje de comer coisas na rua. Porque, você sabe, eu tenho medo de comer coisas. Não como em qualquer lugar. Verdade. E eu também não. Mentiroso! Gente, o barco, ele não tem... Vigilância sanitária não precisa. Eu não tenho problemas com o coberto na rua. Deveria ter. Ele não tem medo. Ele é corajoso. Porque, depois que eu parei de fumar, eu engordei um pouquinho. Depois que você parou de fumar o barco, você acabou de fumar há dois meses. Ah, eu já engordei. Vamos provar. Outra coisa que me chamou a atenção é que, geralmente, algodão doce é só a corzinha que muda, né? Isso aqui não. Isso aqui promete o sabor. Isso aqui é de uva. Isso aqui é de morango. Isso aqui é de morango. Não é de uva, é de uva. Ah, é de uva. Ah, é de uva. Não precisa que fosse de frambuesa, não. É uva e morango. Então, a gente fica naquelas, né? Então, vamos tentar descobrir se é algodão de verdade e se ele... Hum, eu vou tirar o aspecto que tá aqui. Claro, cara. Claro que tira, Marco. E grudar embaixo da... Não, vem aqui. Ensine coisa feia. Ó, vem um... É, vem um... Será que tem que colocar água em um... Mas não é um absurdo isso. Tipo, a assemblagem é muito boa. É plástico... Pensando ecologicamente, né? Lembrar de um plástico duro pra ver apenas... Cara, eu acho muito... Um algodão doce do copo. Sério. Tipo assim, não sei se é que eu sou velho demais e... E por que que não fazemos isso antes? É, isso é muito moderno ou não é moderno. Eu não sei. Eu sei que eu nunca vi. Ó. Ó. Tcharam! Olha, o meu não. O meu tá em pedaço. Ó, mas parece um... Ah, mas é um algodão doce. Ah, parece que esse algodão que você coloca, tipo, Costa... É, prova mais. O meu é gostoso. Tem um sabor de fruta. Sabor de morango. Malinha sete belo. Não, esse é bom. Prova. Enfim. Hum, a oriquinha é boa. É, realmente, esse... Ele vai em rodelas, não. Não, não. Existe... Se você colocar no Google, algodão doce em pote, apareceram várias marcas. Inclusive, a venda de bastante pra festa de aniversário no Mercado Lili. É diferente do algodão doce em pote no palitinho. Você acha feio? Hoje fica o caramelinho. Esse derre... É, derrete menos. Pá. Derrete menos. Bom, eu nunca tinha visto. Eu também não, gente. E não é ruim. Gostoso. É gostoso. É tipo assim, sabe... Aquele... Vontade de comer um doce. Vontade de comer um doce. É, é. Aparece um... Ah, pá. Porque é bem doce. Será que guardando fica de boa? Minha capa, né? São 35 gramas. Eu vou dar um doce que vai... Sumir na tua boca. Bem doce. Bom. Não precisa dizer que não pareça de balinha. Compraria de novo. Não. Eu não me lembrei de Sete Belo, não. Eu achei gostoso. Sete Belo é ruim? Não. Hum. Sete Belo, às vezes, me lembra esmalte de unha. É um gosto. É um gosto mesmo de morango. Ó. Um gosto mais intenso do... O de morango. Enfim, muito legal. Isso deve ter um corante. Ecologicamente, eu acho uma sacanagem esse plato todo. Sabe? Um negócio que você come assim... Ou se você for plantar... Tem um plástico melhor que um copo de noodle. Verdade. Quanto custou isso? Acho que foi R$ 8,90. R$ 8? Claro, é caro. R$ 8,90. R$ 8 é o plástico todo. É, eu não sei quanto custa um... Um... Um algodão doce, por exemplo, na praia. Ah, não. É baratinho. Aqueles do Spiderman que a gente vê. É, mas não é R$ 8,00. Sabe? É baratinho. Mas é gostoso ali. Não sei o que. O dólar tá R$ 5,00. Bom, gente, não adiantou ainda. Então eu não vou comer isso. Ah, mas esse aqui é nacional. E o plástico que veio da China. Aham. Ah, mas esse aqui também veio da China. E... É R$ 4,00. Ah não, mas é gostosinho. Não, é legal. Tem toda essa problemática do plástico e tal. Tem muito plástico, gente. É. Mas é gostosinho. Não precisa. É, não, mas então. Mas é louco, porque hoje em dia eles conseguem fazer isso. E quando a gente era criança era impossível imaginar. Eu nunca vi algodão doce num pote, numa festa. Também não, gente. Me dei pesquisando. Hum. Eu descobri que tem... Tutorial no YouTube. Então, eu vou assistir um tutorial, porque eu não entrei nos vídeos. Mas, tipo assim, é uma coisa que tipo... Você comprou no Mercado Livre e... Ah, não. Sim. Mas com marca, assim, com... Kit, vinte e cinco pote, quarenta e nove. Existem várias empresas já fazendo. É. Isso tipo assim, desde dois mil e... Dezessete, dois mil e dezoito e tal. Eu, foi a primeira vez que eu vi. Eu achei muito... Eu já tinha visto online. Muito louco. Tipo assim... Sabe? A hora que eu vi no mercado... Cara, eu... É uma embalagem linda, né? É. Ó. Bom, gente. Dá pra gente aproveitar pra começar aí. Ah, tá bem. Verdade. Bom, gente. É isso. Isso aqui vai ser mais um plástico pra poluir o planeta. Não. Tô brincando. Tô sendo bem chato. Bom, é muito gostosinho. Você já provou? Já conheci dessa marca? Qual é o seu pop-it pra hoje em dia existir isso e antes não? Na sociedade existe? Acho que já, né? Acho que já, né? Se você achou no supermercado. Se você achou no supermercado. Às vezes é uma grande rede de... Bom, pessoal. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Por aqui. Vídeos novos toda terça, quinta e domingo. Às vezes eu echo, mas... Não esqueça. A melhor coisa é você se inscrever, apertar o sininho que você será avisado quando... Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho. É, nos siga também nas outras redes sociais, no Instagram. O meu é MiguelAndrade100. E o seu? Você não aprendeu ainda, Marco? Marco D. Nunes. 100. Vou por aqui também. E... Acessa lá. Deixa seu comentário aí no vídeo se vocês gostaram. E... A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.